E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio meu pelo carinho rapaziada e eu quero saber o seguinte, deixa nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo eu nunca tive ego, não confio em mim, igual confio em você, assumir essa responsa de representar esse Pseguro Mike que nessa vez é quatro versos, olha o Bob falando, porque eu não tô perverso calma que é da carteirada sobre o nacional, a rainha do Tchulala que não ganhou nem regional Pela bandidez, meu mano, por isso eu profeiro, busca lá na rua e cantou o Gang 4, quem é que tá ganhando o 3-4-0? Você é o próximo que faz, por isso que é só o conceito, defes que é sempre eficaz, por isso que eu faço direito você não entende, parceiro, então escuta direito, eu só pego e furo o seu pé, mas antes disso eu vou furar o seu peito só me pique agora sendo bala, eu toco o colete, a prova de fala, não é a prova de balas, é a prova de free e eu sempre me provo contra esses falsos MC Ei, a prova de free, é, realmente só daí, entendi, ele é a prova de free, olha que coisa louca, por isso que nenhum freestyle saiu da sua boca Ei, o freestyle vai todo dia, o freestyle é freestyle, ritmo e poesia, cê sabe muito bem, em você eu causo estrago pois um freestyle meu engole as faixas do seu álbum Ei, ei, tudo bem, só que esse daqui é o incentivo, me supa dizer Ô meu bem, eu já disse o que eu faço ao vivo, tudo bem, essa daqui que é a falinha vem ganhando o álbum, eu te ganho na cantadinha Ela ganhou na cantadinha, sem vontade eu acho que ela tá cansadinha Por isso que agora eu corto suas asas, Renewinski, pode voltar pra sua casa Não, deixa eu te dizer, porque na função a Levine vai te bater E agora, mano, isso é diferente, eu não sou depois, mas giro a sua mente O que está achando o vídeo, o que está achando o tema, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e deixo nos comentários Qual o melhor MC de 2023, melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada Então, bora lá continuar assistindo o vídeo Embates históricos, mano, chega a ser retórico se eu pergunto Eles não sabem, mas isso vai ficar na história Cê sabe bem qual é o assunto Todos eles, eu presumo, tão vendo uma grande competição na rua de SP Mas, nega, eles não sabem como quer a cena antes do matar ou morrer Esse conflito, ele é histórico Os meus inimigos retóricos, eles são grandes demais Seus sonhos são colossais, o colosso que filma parceiro Eu sou o filho pródigo, tô nesse momento aqui Mantém o clima, matando MC, só gritando pro próximo Sabe que é psicológico, é o psicólogo que ajudou Mas, nego, tá ciente quantos MC que perderam sua mente e o jogo não ganhou O colosso gravando, o Bob apresentando, tá vendo? Todo mundo tem fusões Se o colosso gravam e o Bob apresentam É porque ele e eu nas minhas construções Cê tá me entendendo é desse jeito Nem a polícia, nem o camburão E nem a depressão Vai ser capaz de tirar o Mark da mão Em nenhum momento, nada disso nunca vai mudar Meu parceiro, enquanto eles passam a fazer na ronda Nós tamo aqui pra ser escolar Dessa forma, mas é pra descolar Não adianta, porque cê já sabe, é sem sorte Essa porra é a noite Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte Não vale da sombra da morte Tá ligado que eu sou barato Não vale da sombra da morte Pra se calhar pros seus ossos secos Você tá me entendendo, como cê faz Eu falo o que dá na telha Eu amo, adorava isso Desde que ela não seja azul e vermelha Mano, mesmo que seja azul e vermelha Ela não me peitela Eu não quero saber, meu parceiro Eles passam, eles olham, eu rimo o que dá na minha telha Foda-se os copos Nego, né? Hip-hop Então vamos que vamos, é no cap Daquele jeito Eles se foda, são verme Nós tamo aqui, nós é o rap Por isso que eu não quero saber da GCM Não quero saber de quem treme Eles são uma tortura Eu amo os BPM Cê tá me entendendo? É desse jeito Cê tá ligado, rap improvisado O BPM viu com o mic na mão e falou Eu vi um neguinho armado, tio Espero que esteja gostando do vídeo Rapaziada Espero que esteja gostando aqui do conteúdo Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal O meu slogan O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos E obrigado a todos vocês de coração E deixa nos comentários o que está achando do vídeo O que está achando do tema Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras E eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada Obrigado de coração Então bora lá continuar assistindo o vídeo Eu E mais em 3 2 1 Eu não sou um barbeiro Porque eu não faço disfarce Nem um disfarce do ponte Sou verdadeiro Pois o sentimento que eu sinto A minha cara no esconde Eu não consigo disfarçar nada É por isso que eu já agilizo Ela diz que dirige a cena Você dirige, eu protagonizo Vai na verdade, parceiro Protagoniza, eu te vejo como artista só Que eu não nasci pra ser herói Eu sou a tal da antagonista Você conhece, por que? Não Eu entendo que isso é comum Só que esse que é o enredo Um não pode existir se não tem outro um Se não tem outro um Isso é questão de um mais um É dois mais dois Mas eu não falo depois Para o cérebro comum O J pois Rima sobre essa sina Por isso eu sou verdadeiro Um mais um é dois Tomou dois a zero Porque hoje não vai ter terceiro Pensamento é prepotente Por isso mesmo que eu desmento Agora aqui na sua frente Você entendeu que é o dois mais dois Só que você tá no quarto Por isso mesmo que não adianta Eu te ganho e nem é o quatro por quarto Eles me chamam até tipo impotente Eu prefiro falar que eu sou confiante Pois antigamente perdi tanta batalha E eu pensasse que ainda era assim Fosse assim antes Se eu tivesse essa confiança Quando eu era infância Quando eu ganhava batalhas E também perdia batalhas Pelo fato de ser criança E eu perdia pelo fato de ser mulher Porque às vezes a palavra que sai da minha boca Não é o que o povo quer Por isso mesmo que cê entendeu Que eu rimo perante essa gente Pra ficar na boca de todo mundo que pensou Eu vim fazer diferente Você vai fazer diferente Você perdia por ser mulher Aí você teve que melhorar Porque você segue sendo mulher E eles vão seguir te olhando assim Então essa fita não é sobre mim Porque eu sou como um metamorfo Eu não evoluí nisso Eu botei o fim Só que eu continuo indo na evolução Eu sou a pessoa imperfeita Que não se cega Procurando a tal perfeição Por isso mesmo que eu continuo seguindo Sem entender o que é um caco No fim de tudo eu me tornei quem sou Sendo quebrado e juntando os pedaços Independente do resultado Eu vou que boba Suplou eu dou um show Eu sou inteligente Mata esse cara que é prepotente Vinte pra atacar Eu não sei defender Eu só sei matar quem tá na minha frente E eu sei me defender Melhor ataque é a defesa E você vai saber Por isso o pai tá emocionado E quem quebra muito soco no ring Acaba é nocauteado Não acaba com a vitória Leva o cinturão pra casa E também agora Você tem o escudo Mas dessa você vaza Sem o escudo A espada também não é nada Eu não falei que tem o escudo Então a sua decorada precisa de estudo Eu não tenho o escudo E ainda sou muito forte Porque eu tenho estudo E a espada de São Jorge Rima que é inteligente São Jorge Eu mato esse dragão na minha frente Sabe o escudo aqui Rima verdadeira São São Jorge Anjo com o coleira Aqui na bandeira Realmente eu sou dragão Um dragão de incomodo E na verdade Na sua mente aluga E um cômodo Pode botar Norte no logo Minha mãe diz que eu sou lindo Mas eu cuspo fogo Que marca o compromisso A sua mãe diz que você é lindo Pena que só ela acha isso Enquanto Eu tô na disciplina Você é só quase fogo Sem missão Cuto rima Se sua minha mãe acha Pra mim já tá bem bom Por isso vai entender E vai ajustar no tom Foda-se se eles acham Por causa da minha rima Ouvindo quem me ama A pendita é autoestima Pula de Esparta Batalhando contra Esprates Na verdade você é um vacilão Algarismos romanos Sendo um passinho do romano E nós dançando magrão Já que isso é aldeia Sabe o que eu faço? Agora eu tô no palco Como os bailes de SP Matando você guardar chuva pro alto Mandou um salve ao Tiago Ventura E depois ele falou na frente do Neo Que ele tá dançando um passinho do magrão Só faltou mandar o Edelwell Acho que você vai ficar fugindo meu mano Sua rima não é boa SP é terra da garoa Você não vai ganhar sendo outra pessoa Mas você não entende o que eu faço meu mano Na verdade agora você vai morrer Porque eu trago a rima pesada E você não tem o seu proceder Sabe que eu vou matar Hoje você aí tá meio louco O magrão é o cão camada Eu sou manubral no estilo cachorro Pelo visto é estilo cadela Pelo visto você não manda tote Daqui a pouco ele é o salvador Vai falar eu mudei Sou estilo coiote Toda hora você tenta ser TMC Porque você não tenta ser o original Não o girinal Mas eu vou te amassar meu mano Por isso eu te bato E eu trono a trilha Claro que eu sou o estilo cadela Defendendo os filhotes da família Isso que você não entende Agora ele não tá na régua Claro que você é o coiote Passei pipipi Porque eu sou o Papa Léguas É verdade Ele falou que ele ia o Papa Léguas Tô na função Agora foi balacração Voltou com o rabinho entre as pernas Eu defendo os filhotes Eu sou tipo cadela Daqui a pouco ele vai mandar um trote Você pode ser isso Mas não é favela Mano Seu verso é legal Mas você não é meu inimigo Eu vou bater igual Chaves Volta o carro arrependido Já que isso você não entende Já que isso você não sabe Na verdade isso é um fato Como o Osaru Como o Goku Cê morre porque são fracos Cê troca de assunto Igual troca de roupa Mas mano me poupa Cumpri sua função Eu sou o Chaves De dentro da vila Morava em um barril E fui pra uma mansão Então hoje eu vou mandar Pros ouvidores Jogo na raça Igual o Libertador Eu não faço o que espero Eu não tenho tempo pra esperar Eu só sei que isso é guerra Então eu vou guerrear Só que eu não vou atirar Eu não quero só um fuzil Eu quero salvar a vida De todo esse Brasil Eu não rimo só por vio Eu não sei nem o estandarte Eu só quero trocar coração Foda-se o like Mas não Não foda-se a arte Por isso que cê pode ser Napoleão Eu acabo com a boa na parte Dos cara que acha que quer ter a guerra Não entende o peso do karma Eu sou até o último homem Entrei numa guerra E nem levei uma arma Porque eu me garanto sozinho Garanto pra ti Que eu sei o caminho Por isso que agora eu te olho Eu não reclamo Fico de cantinho Observando Se cê não entende Quem vai ganhar Façam suas postas Eu sou até o último homem Se necessário Te carrego nas costas Eu sou o último homem Esse é o engano Eu sou Sou O último ser humano Não sei se você pega Pra mim Foda-se o gênero Mas eu sou a última mulher É necessário Pois o homem veio de lá Assim como a segunda mulher Assim como todo patamar Se cê não entende O que eu vou te falar Eu te falo que agora Eu sou coro de creta Pesado, sigo na meta Assim como o magro Eu sou o segundo poeta É o segundo poeta Do estado Eu sou a terceira Por isso que eu tava na competição Diz lá que é brasileira Eu sou a terceira poeta É que aqui eu mando a letra Eu sou a terceira poeta Mas eu marquei que é a minha caneta Ô, seu pai está fora Guri decola, não decora E eu não dou gola Pra quem não entende Eu não tô de marola Ascensão de uma nova escola Do início ao fim Você é foda Quando faz isso Escreve sua astima Pra ver se cê ganha de mim Eu não penso que escrever Quando o povo ganha Você tá de marola Então bola a minha ideia Não sei se você pega Esse que é o artigo Bola as minhas ideias Eu não penso que você tem um livro Peguei Te chavei Bolei Vem que quer que cê arruma Depois eu acendi Dei dois tragos Falei que sua rima no middle Foi brisa nenhuma Deixa a vara de escritar Eu não faço de cristal Eu não sei baseado Que cê me enrolar Obrigado de verdade A todos vocês Que assistiram o vídeo Até o final Deixaram o like Ativaram o sininho E deixaram nos comentários Também O que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores Emissas de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Qual o round histórico Aquele round histórico Que você gosta muito Aquele bate e volta Que pegou fogo E você achou incrível Rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rima Sulo HD aqui Tamo junto É nóis Falou